Ardeu! Quem me viu, quem me vê? Passo parte da benga Pengaroço, Pengaroço Pengaroço que guia de fofé Me agarra! Uame, o bloquer do povo Minha mãe não sabe que eu tô aqui Meu pai não sabe que eu tô aqui Minha mãe não sabe que eu tô aqui Meu pai não sabe que eu tô aqui Ele só sabe que a filha dele saiu Mas não sabe aonde Ele só sabe que o filho dela saiu Mas não sabe aonde foi Toma em cima, recebe em cima Toma em baixo, recebe em cima Toma em cima, recebe em baixo Toma em baixo, recebe em cima Se ele descobrir, ele vai matar Se ela descobrir, ela vai matar Se ele descobrir, ele vai matar Se ela descobrir, ela vai matar Se ela descobrir, me mata De que fodeu tipo as patrulha pata Nem tô num benga com o filho do sua Mas mata quem mata quem mata quem mata Vengaroço, King de fofeira Relaxa com doa e fofoqueira Sempre fresco, fresco Tipo os leira, polícia que dizem Vou abrir esse mambu Tipo os pra gata, nos trouxemos Pedro então mata quem mata Vou baixar a saia de autocata Porque eu sou mais bom do que o cabra Não me interessa se ele é bagri Cara feia, chupa o vinagre O importante é que ela dá um sim E eu não diguda pra fazer Minha mãe não sabe que eu tô aqui Não Meu pai não sabe que eu tô aqui Não Não Meu pai não sabe que eu tô aqui Ele só sabe que a filha dele saiu Mas não sabe aonde Ela só sabe que o filho dela saiu Mas não sabe aonde Toma em cima, recebe macho Toma em baixo, receba em cima Toma em cima, receba em baixo Toma em baixo, receba em cima Se ele descobrir, ele vai matar Se ela descobrir, ela vai matar Se ele descobrir, ele vai matar Se ela descobrir, ela vai matar Titica da linha, chucalho no biva Fizemos divisa, defesa, analisa a miúda na pista Não trata de estilo, aumentamos os casos Só foda a movida, a mami não sabe que ela está aqui Se ela descobrir, juro, vamos ter caminho Treinando a vez altamente bloqueada Eu já não me lembro quem me está aqui Minha mãe não sabe que eu estou aqui Meu pai não sabe que eu estou aqui Minha mãe não sabe que eu estou aqui Meu pai não sabe que eu estou aqui Ele só sabe que a filha dele saiu Mas não sabe aonde Ele só sabe que o filho dele saiu Mas não sabe aonde Toma em cima, recebe macho Toma em baixo, recebe em cima Toma em cima, recebe macho Toma em baixo, recebe em cima Se ele descobrir, ele vai matar Se ela descobrir, ela vai matar Se ele descobrir, ele vai matar Se ela descobri, ela vai matar E de cima tá pinta embaixo E de baixo tá pinta em cima De um pesante pra ser matilha Vou penetrar essa menina Toma, você recebe Toma, você recebe Toma, você recebe Você me agarra